Sporting Ale, eu sou o público que tenho que apoiar, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Para a gente, eu sou o público que tenho que apoiar, em qualquer lugar, de qualquer lugar. Para a gente, eu sou o público que tenho que apoiar, em qualquer lugar, de qualquer lugar. Para a gente, eu sou o público que tenho que apoiar, em qualquer lugar, de qualquer lugar. Eu sou o público que tenho que apoiar, em qualquer lugar. Eu sou o público que tenho que apoiar, em qualquer lugar. Obrigado.